Olá meus amigos, estou chegando com ela, pra iniciar o Fandango, nossa bandeira de volta! É na bandeira que eu vou pra sala, e sapateio na madrugada, Sou da fronteira, nasci campeiro, sou bom de dança, sou farangueiro, Desta maneira, tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Desta maneira, tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Eu sou o canto da Siriema, com os dias quentes do meu estado, Eu sou a noite da lua cheia, eu sou o estouro, o chupro do gado. Desta maneira, tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Desta maneira, tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Eu sou o berro do boi brasileiro, eu sou o tronco lá na mangueira, Eu sou o canto da lua cheia, eu sou o canto da lua cheia, eu sou o canto do galoindo, Eu sou o gaúcho, a vida inteira. Desta maneira, tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Desta maneira, tem o jeitão dessa terra, tem a ginga da morena, nas manhãs de primavera. Desta maneira, tem o jeitão dessa terra, tem o jeitão dessa terra, tem o jeitão dessa terra.